Na floresta profunda, vive uma bruxa chamada Nancy. Ela tem uma casa torta, um chapéu pontudo e um queixo peludo. Nancy mora nas profundezas da floresta, em uma casa empoeirada e úmida. Em volta da casa tem uma grande horta, onde seu velho gato Jonjão passeia. Mas por que os animais da floresta tapam o nariz? Que cheiro horrível é esse? É impossível andar perto da casa da Nancy, o cheiro é horrível. Não se pode sentir o cheiro das árvores nem das flores, mas que cheiro horrível é esse? É a Nancy que deixa a floresta fedida. Ela faz churrascos de aranhas, salsichas de lesmas e patê de lagarto. As outras bruxas, elas gostam de comida boa, mas a Nancy é uma bruxa diferente. Ela gosta de comer bichinhos nojentos. O que ela mais gosta é de torta de lagarta. Nancy gosta de cantar, mas ela canta tão mal que até os pássaros fogem para bem longe. A bruxa Nancy está triste. Ela se sente tão sozinha. Ela gostaria de ter amigos. A bruxa Nancy gostaria de tomar chá de barata com alguma amiga. Ela também gostaria de comer alguns biscoitos de vermes com alguém, mas ela está sozinha. Então Nancy dá um passeio pela horta. As hortigas pigam suas pernas e isso lhe dá uma ideia. Ela vai se divertir inventando novos jantares. Os bichinhos nojentos acabaram. Então ela colhe rabanetes, repolhos e batatas. Essa horta quem plantou foi o pai da Nancy, mas ela nunca comeu nenhum legume. Ela mexe os vegetais no caldeirão e tudo tem um cheiro tão gostoso. De vez em quando ela prova a deliciosa sopa que perfuma a casa inteira. O cheiro bom invade a floresta e os campos. Que perfume é esse? Perguntam as pessoas do povoado. É a sopa da Nancy. Para provarem a sopa, as pessoas fazem fila na porta dela. Elas não têm mais medo da bruxa da floresta profunda. Nancy está feliz. Sua casa se tornou o melhor restaurante da região. Mas a bruxa Nancy continua comendo lesmas, baratas e todo tipo de bichinho nojento. Porque a Nancy é assim.